Com certeza você já deve ter visto a comédia romântica Uma Linda Mulher, estrelada por Julia Roberts e Richard Gere. No vídeo de hoje você vai relembrar os personagens e vai saber por onde anda o elenco deste grande clássico. Na trama, Roberts interpreta Vivian, uma prostituta em Hollywood que é contratada por Edward Lewis, o Richard Gere, um milionário de negócios que comprava empresas à beira da falência. Inicialmente ele a contratou para acompanhá-lo por alguns dias em jantares, e durante uma semana ficaram juntos hospedados em um dos hotéis mais conhecidos em Beverly Hills. E os dois, no entanto, acabam se apaixonando, e na minha opinião, galera, mesmo não sendo o gênero preferido de filme, é uma das histórias mais legais que eu já vi em um filme de comédia romântica. A trilha sonora é sem dúvidas muito marcante, e é impossível não lembrar do filme ao ouvir Pretty Woman. Ou até mesmo It Must Have Been Love, da Roxette. It Must Have Been Love, but it's over now Olá, eu sou o HBT Allen, e nesse vídeo você vai saber também com quantos anos os atores tinham na época da estreia do filme Uma Linda Mulher, de 1990, e como estão nos dias de hoje. Você vai ver fotos antigas e fotos com a idade atual. Julia Roberts, a Vivian Ward. A Julia é uma premiada atriz e produtora americana, e se tornou uma das mais bem pagas de toda a história do cinema. Ela já foi nomeada 11 vezes como uma das pessoas mais bonitas do mundo, e eu concordo, viu? Depois de Uma Linda Mulher, a Julia emplacou diversos outros sucessos no cinema, incluindo o casamento do Meu Melhor Amigo, em 1997, o Erin Brockovich, em 2000, que lhe rendeu um Oscar, e Comer, Rezar e Amar, em 2010. Ela também repetiu a parceria com o Richard Gere, em Noiva em Fuga, em 1999. No filme Uma Linda Mulher, ela era a protagonista, uma bela prostituta de bom coração, na Hollywood Boulevard, onde ela conhece o Edward, que lhe pede instruções para Beverly Hills, e dali em diante, se apaixonam. Uma curiosidade sobre uma das cenas mais memoráveis do filme, que é a cena do colar de rubis, ela não estava no roteiro, então a Julia foi surpreendida pelo Richard Gere, e caiu na gargalhada de verdade. A cena foi tão legal e tão espontânea, que o diretor resolveu não tirar do filme. Um dos trabalhos mais recentes foi para o filme Ticket to Paradise, um filme com o George Clooney. Quando ela deu vida a Vivian Ward, ela tinha apenas 22 anos, hoje a atriz tem 54 anos de idade. Jason Alexander, o Philip Stuckey, ou Phil. O Jason é um ator, comediante e cantor norte-americano. Ele estreou no cinema no início da década de 80, mas é muito lembrado por ter interpretado o personagem George Constanza, na sitcom Simfield. Como diretor, o Jason trabalhou nas produções Todo Mundo Dei o Cris, entre 2006 e 2007, inclusive ele dava vida ao diretor Edwards. No filme Uma Linda Mulher, ele era o advogado insensível de Edwards. Nesta época ele tinha apenas 30 anos, hoje ele tem 62 anos de idade, e um dos trabalhos mais recentes foi para o filme Loco Por Ti, de 2020. Laura San Giacomo, a Kit De Luca. A Laura é uma atriz americana conhecida por interpretar o papel de Maya Gale, na sitcom Ike Vida, e também a Kit De Luca no filme Uma Linda Mulher. Neste ela dava vida à amiga sábia e colega de quarto de Vivian. Após Uma Linda Mulher, a Giacomo trabalhou em filmes como Meu Querido Intruso, A Sombra de Uma Suspeita, A Lei de Cada Dia e O Amante de Nina, todos filmes da década de 90. Acostumada a trabalhar também com teatro, a artista atuou em peças reconhecidas como Romeo e Julieta. Hoje segue ativa em participações em diversas séries americanas, como Grey's Anatomy, NCIS, Rotten Clevelin, entre outros. Na estreia do filme Uma Linda Mulher, ela tinha apenas 28 anos, hoje ela tem 60 anos de idade. Hector Elizondo, o Barnett Thompson. O Hector é um ator americano de origem porto-riquenha. Além de ator, Hector também é guitarrista, cantor e dançarino. No filme ele dá vida ao gerente de Bom Coração do Hotel Beverly Wisher. No início da trama, o Barney não escondeu seu desdém por Vivian, mas ele acabou fazendo amizade com ela e ajudou a comprar roupas e deu lições de boas maneiras. E ainda no final, foi fundamental para o reencontro do casal. O diretor do filme Uma Linda Mulher, o Gary Marshall, o considera como uma espécie de amuleto da sorte, sendo que o ator atuou em 18 filmes dirigidos por ele. Na estreia do filme, em 1990, ele tinha 53 anos, hoje ele tem 85. Patrick Witchwood, o Dennis, funcionário do hotel. O Patrick é um ator e diretor americano. No filme, ele ficou bem marcante, pois aparecia toda vez que o casal protagonista saía do quarto do hotel, pois ele sempre estava na porta do elevador. Na estreia do filme, ele tinha 28 anos, hoje ele tem 60 anos de idade. Larry Miller, o Sr. Hollister. O Larry é um ator, comediante, dublador, escritor, podcaster e colunista americano. Ele apareceu no nosso vídeo antes e depois do Professor Alo Prado. No filme Uma Linda Mulher, ele era o vendedor da loja de roupas, onde Vivian compra seu vestido cocktail e muitas outras roupas, usando o cartão de crédito do Edward. Nesta época, ele tinha 36 anos, hoje tem 68 anos de idade. Ralph Bellamy, o James Morse. Ralph foi um ator americano, estreou a sua carreira nos anos 30 e teve mais de 50 trabalhos para o cinema. No filme Uma Linda Mulher, ele deu vida ao empresário e proprietário de uma companhia de baixo desempenho que Edward está interessado em comprar e fechá-la. Nesta época, o ator tinha 86 anos, infelizmente ele faleceu um ano depois da estreia do filme. Alex Hyde White, o David Morse. O Alex é um ator americano de cinema e televisão. No filme, ele era o neto do James Morse, que é inteligente e está sendo preparado para assumir a Morse Company, quando seu avô morrer ou se aposentar. Nesta época, ele tinha apenas 31 anos, hoje tem 63 anos de idade e um dos trabalhos mais recentes foi para o filme de terror Não, de 2022. Antes de relembrar o último ator desta lista, coloque aqui nos comentários qual antes e depois que você gostaria de ver aqui no canal. Então, se você gosta de vídeos como esse, não esquece de ativar as notificações ao se inscrever. Richard Gere, o Edward Lewis. O Richard é um ator americano. Ele estreou no cinema na década de 70 e, durante os anos 80, não foi muito feliz na escolha dos seus filmes que estrelou. Foi apenas com Justiça Cega e Uma Linda Mulher, ambos de 1990, que recuperou seu prestígio. O seu nome está listado em mais de 30 trabalhos para o cinema, mas com histórico de ativismo e declarações de cunho político, o ator tem se dedicado ainda mais às causas humanitárias na última década. No filme Uma Linda Mulher, ele era o homem milionário de negócios de Nova York que estava sozinho por uma semana em Los Angeles. Enquanto ele pergunta por direções de volta para o hotel em Beverly Hills, ele encontra a prostituta Vivian. A partir daí, o filme gira em torno desta história de amor. Uma curiosidade é que o Richard Gere chegou a recusar o papel do Edward Lewis, mas ele foi convencido pela Julia Roberts. Nesta época, ele tinha apenas 40 anos. Hoje, ele tem 72 anos de idade e um dos trabalhos mais recentes listados na sua biografia foi para o filme O Jantar, de 2017. E quem deu a sugestão para o vídeo de hoje, galera, foi a Rosilene Levino e a Relou Lari. Agora que você recebeu sua dose diária de conhecimento, clique no vídeo e veja o antes e depois de Ghost do Outro Lado da Vida. Obrigado pela audiência, até mais, até! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho